Madri Supermercados, você pode se cadastrar no site ou baixar o aplicativo e vai garantir ofertas incríveis como um cliente VIP. E o melhor, hein? A loja aqui do Higienópolis tem sistema pick-up, você compra pelo site e retira aqui no estacionamento. Você pode comprar pelo site e receber aí na sua casa no sistema delivery ou pedir pelo delivery também pelo WhatsApp. Olha só, oferta legal aqui, ó. Tem peito de peru seara defumado, o quilo de R$ 37,99 para cliente VIP, R$ 34,99. Presunto cozido seara, R$ 29,99 é o preço normal para você, cliente VIP, só R$ 25,99 e tem mais. Vamos lá para o açougue. Colchão duro bovino, o quilo, peça, pedaço ou bife, preço normal R$ 32,99. Cliente VIP, R$ 28,90. Tem loja no Higienópolis, no Paraíso e também na Vila Buarque. E olha só a promoção da sobrecoxa de frango resfriado, o quilo, preço normal R$ 9,99. Para cliente VIP, só R$ 7,99. Tem linguiça toscana sadia, o quilo R$ 19,90 é o preço normal. Para cliente VIP, só R$ 15,90. Tudo isso é supermercado Madrid.